Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal. Meu nome é Leonardo e sejam bem-vindos ao meu canal e mais um episódio de Mitologia Nórdica e Histórias do Norte. Por isso... Senta que lá vem a história. Além das divindades, dos gigantes e gigantas, dos elfos e dos anões, os povos nórdicos honravam e reverenciavam outros seres, os guardiões da natureza, das pessoas e das moradias que eram imbuídos de poderes sobrenaturais, sem, no entanto, fazer parte de uma das categorias acima mencionadas. Há referências sobre sua existência nas sagas islandesas e nos escritos de Snorri e Sternsson. Porém, muitas lendas ancestrais foram modificadas ao longo do tempo. Sua distorção ou negação da sua existência histórica e mítica, culminando com a personificação e a condenação por quem? Isso mesmo, pela igreja cristã. A maior parte dos personagens do folclore, dos costumes populares e das lendas, passou a ser associada com a bruxaria e os cultos satânicos. Principalmente depois da Santa Virgita, no século XIV, alertar aos seus fiéis sobre o perigo dos cultos e oferendas aos espíritos pagãos. O que, na verdade, era por ignorância. A partir do século XIII, a importância e a grandeza dos seres sobrenaturais passaram por um declínio progressivo. O seu verdadeiro significado foi minimizando em suas apresentações originais ridicularizadas. Assim, um gigante telúrico tornou-se um troll amedrontado, ou um brilhante elfo foi reduzido a um diminuto nisse ou um serviçal, como mostrado no universo criado pela J.K. Rowling. Confundiram-se trolls e gnomos ou eles apenas se sobrepuseram suas características e os poderosos lendivareter foram transformados em caricaturas de fantasmas que roubavam crianças desobedientes e deixavam os próprios filhos no lugar. Durante o século XIX, historiadores e pesquisadores descobriram, compilaram e resgataram várias lendas antigas, acrescentando elementos míticos da cosmologia alemã, francesa e celta. Portanto, apesar da nociva perseguição cristã, as crenças animistas escandinavas e alemãs sobreviveram até hoje, tendo sido preservadas nos contos de fadas. Assim como permaneceram reminiscências da reverência e gratidão aos seres sobrenaturais, mostradas pelos habitantes dos campos, nos seus costumes populares e nas lembranças das histórias ancestrais. Vitra, conhecidas como Skogra, Skungsura ou Ta. No folclore sueco, existem muitas histórias sobre criaturas míticas associadas à Mãe Terra. Elas se apresentam como espíritos guardiões da floresta ou mulheres selvagens, que seduzem os homens e são responsáveis pelos acontecimentos bons ou ruins das comunidades. As suas origens é muito antiga, desde a época em que o norte europeu ficou coberto de gelo durante milênios, e quando a força criadora e destruidora da natureza era reverenciada, como aspectos da grande mãe. A força feminina primordial era selvagem, livre e erótica, não podia ser controlada ou dominada, e assumia várias manifestações e nomes em função da área ou era onde era cultivada. A vitra aparece perto da água ou escondida no meio de pétalas, com corpo de mulher, olhos de gato e rabo de raposa, nua ou vestida ou maturica em tons verdes, azul, amarelo ou branco. Sensual e sedutora, ela atrai os homens para ter sexo com eles, recompensando-os com sua ajuda se eles forem do seu agrado. Se alguém a desrespeita ou desagrada, sua fúria e vingança têm consequências perigosas. Às vezes, a vitra rouba crianças humanas e deixa no lugar os seus e pode aprisionar os homens nas cavernas. Ela mora em comunidades, envelhece com o passar do tempo e se veste de vermelho quando é infeliz ou de branco, mostrando bom humor. Espíritos das águas São os Noc, Nec, Niker, Nixi e Nixan. Assim como nas crenças e lendas de outros povos, na tradição nórdica também são mencionados diversos espíritos aquáticos que moram nos rios, lagos, córregos e cachoeiras e que se apresentam com formas humanas ou de animais, como cavalos, peixes ou até serpentes. Eles possuem uma natureza ambígua, podendo agir de maneira benévola ou malévola em relação à humanidade. Os Nec, Noc, Niker, Nixi, Strong, Carlin, Grim ou Fossegrim, eles aparecem como lindos jovens, às vezes nus ou vestidos com roupas elegantes, tocando violinos com maestria e inspiração. Suas lindas canções enfeitiçam mulheres e crianças que os seguem fascinados para dentro da água, onde morrem por afogamento. Esse comportamento não é necessariamente maldoso, mas resulta na busca de companhia humana para sua solidão aquática. Podem se transformar em lindos e mansos cavalos brancos quando recebem o nome de Baca Rasten, ou Cavalos do Rio, que se deixam montar pelos homens e crianças e depois galopam para as águas profundas, afogando seus cavaleiros. Às vezes podem ser domesticados para arar as lavouras, mas por pouco tempo, pois eles não sobrevivem longe da água. A voz melodiosa e sua aparência sedutora são perigosas, principalmente para as mulheres grávidas e as crianças pequenas. Mas, ainda nas proximidades das celebrações dos solstícios, datas carregadas de poder mágico. Por isso, tomem cuidado. As Nixen possuem corpos femininos e uma aparência bela e sedutora, adorando a música e a dança. Elas podem ser reconhecidas pela barra molhada dos seus vestidos quando aparecem para dançar nas festas humanas, nas noites de lua cheia. Eventualmente, podem se casar com homens e serem boas esposas, desde que eles não perguntem sua origem e não lhes permita o contato com a água, cuja ausência as faz definhar até morrer. Se o juramento não for cumprido, ou se forem desrespeitadas ou tarridas, elas desaparecem para sempre. Às vezes, se vingam dos seus agressores. O grito de uma Nixie parece uma advertência para assinalar os locais perigosos dos rios. Porém, seu fascínio induz os homens a segui-la até se afogarem. Nas histórias do século XIX, de Jacob Grimm, as Nixies assemelham-se às sereias gregas, a mais famosa delas sendo Lorley, que ficava numa pedra no rio Reno e atraía pescadores e marinheiros com suas canções até eles se afogarem ou morressem encalhados nos rocheiros. No ciclo de obras O Anel dos Nibelungos, de Richard Wagner, as Donzelas do Reno são as protagonistas escritas como as Guardiãs do Ouro de Reno, um tesouro enterrado no fundo do rio, comissado pelo nome Alberich, que o roubou e dele forjou um anel amaldiçoado, amaldiçoando aqueles que viessem a usá-lo. As Donzelas tentam resgatar O Anel e quebrar a maldição, mas nem mesmo Odin e o herói Siegfried conseguem anuar a sua força maléfica. No fim do ciclo dos Nibelungos, O Anel é purificado nas chamas da pira funerária da heroína Brumhild. Espíritos do Mar Os habitantes sobrenaturais do mar no folclore escandinavo são denominados mermaids, semelhantes às sereias gregas, mermen, seus equivalentes masculino, draug ou fantasmas do mar, os espíritos de afogados, que por não terem sido devidamente enterrados, continuam vagando como mortos índios, e também as mulheres foca. As sereias, elas aparecem com o corpo de mulher nuas e um rabo de peixe e uma inusitada beleza. Os olhos verdes, longos cabelos dourados ou esverneados, são vistas nas noites de lua cheia, penteando os rabelos e contemplando um espelho, muitas vezes tocando arpas e entoando lindas canções. É a sua voz que as torna perigosas para os maravilhos, que, enfeitiçados pelos acordes pungentes e atraídos pelo seu encanto, acabam naufragando nos rochedos ou se afogando nos redemolinhos. O seu canto se funde com o oivo do vento e elas são vistas dançando no meio de tempestades, pois uma das suas características é o amor pela dança. A água marinha é a pedra consagrada às sereias e ela tem o poder de proteger todos que navegam ou pescam no mar, desde que invoquem a sua proteção. O seu arquetipo existe em todas as culturas e seus nomes variam de acordo com o país. Na Alemanha, são chamadas Merfrauen, mulheres no mar, ou menimine. Na Islândia, são chamadas de Marmênio, na Escandinava de Maremind, Haffnen ou Haffroen, detentoras de poderes proféticos. As sereias, elas são criaturas mágicas famosas e existem muitas referências à sua presença misteriosa no mar, arte, literatura, música, pintura, escultura e até nos filmes. A mais conhecida representação é a estátua existente em Copenhagen, baseada no conto da Pequena Sereia de Hans Christian Andersen, em que preferiu ela mesma morrer a matar o príncipe pelo qual ela tinha se apaixonado. Mãe do mar, Merama ou Veteman. Na mitologia finonesa, é descrito a representação da essência da água, do oceano, dos mares, lagos e rios, como uma mermadura, com longos e sedosos cabelos prateados. Ela protege os animais aquáticos e as plantas e rege a reprodução humana, animal e vegetal. Para atrair sua proteção e assegurar o sucesso nas pescarias, derrama-se bebidas alcoólicas no mar. Os pescadores oram para que Meriama conduza os peixes para suas redes. No entanto, eles temem que sejam seduzidos e até raptados por ela e assim evitam pescar ou se banhar no mar perto do meio-dia, que é a sua hora mágica. Quando uma mulher se casa e se muda para uma nova casa, a primeira coisa que faz é levar oferendas de pão, queijo, pano e lã para Meriama, no córrego mais perto da sua moradia. Assim, invocando sua bênção, ela lava o rosto, os cabelos e as mãos como um gesto de reverência, mesmo no inverno, quando precisa quebrar o gelo. E pede proteção para sua casa nas tempestades ou inundações. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E não esquece três coisas. Uma, dá aquele joinha, é de graça, não paga nada. Segunda, eu sei que muitos assistem os meus vídeos, não são inscritos. Por isso, clica no botãozinho de inscrever-se para fazer parte do canal e ajudar esse canal a crescer e espalhar a cultura nórdica, essa cultura tão rica que eu sempre digo, para outras pessoas, para mais pessoas. E terceiro e último, marque aquele sininho que tem do lado de um inscrever-se para que vocês possam receber notificações, para que assim o YouTube mande notificações dos vídeos que saírem no canal, para que vocês não percam nenhum episódio da Mitologia Nórdica, Histórias do Norte, assim como outras séries que eu tenho. Sendo assim, vou ficando por aqui. Tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!